Neste vídeo eu vou mostrar-vos as séries relacionadas com detetives, com crime, algumas até que tem um bocadinho a vibe de thrillers que eu tenho ou nas minhas estantes físicas ou nas minhas estantes de livros digitais. E na sua maioria eu já comecei estas séries. E se não comecei, estou prestes a começar. Preparem-se porque vai ser um vídeo daqueles longos porque eu sou um bocado 8 ou 80 e não são poucas as séries. Ficam já avisados. E agora que já desarrumei as estantes todas para eu vos mostrar os livros. Vamos a isso. A primeira série é escrita pela Camilla Lackberg. É uma escritora nórdica e vocês vão-me ouvir a dizer isto muitas vezes porque eu esqueço-me sempre se a pessoa é da Suécia, da Noruega, não interessa. É nórdica. Esta série chama-se Patrick Hedstrom ou Falbacca, qualquer coisa como isto. Passa-se numa pequena cidadezinha no norte do país onde essa se passa e o Patrick Hedstrom é o nosso policial. Eu já li dois livros. O primeiro que é The Ice Princess e o terceiro que é The Stone Cutter. O segundo é o The Preacher, mas eu sem querer saltei o livro. É uma série muito interessante e que os crimes normalmente costumam ser brutais e quando digo brutais, no mau sentido da coisa. O que choca muito com a ideia de viver numa pequena cidade onde todas as pessoas se conhecem, onde tudo é caseiro, onde tudo é normal. A autora consegue fazer uma mistura das duas coisas de uma maneira fantástica. E normalmente os crimes estão sempre relacionados com o passado das personagens vítima ou assassino. E eu estou a gostar imenso desta série e este ano vou ter que continuar a ler porque só dois livros, it's not enough. A segunda que eu tenho aqui é Rizzoli and Isles, da Terry Garrison. Desta eu já li quatro livros. Os livros leem-se muito bem. O inglês é muito fácil e se gostarem de livros de crime, recomendo. Quem é Rizzoli e quem é Isles? Rizzoli é a polícia, portanto detetive de homicídios e Isles é a médica legista. E só no final do quarto livro é que elas começam a ser realmente um duo maravilha a resolver crimes. Entre o primeiro, segundo, terceiro e quarto livro há a construção dessa relação entre elas duas. São duas personagens muito interessantes. no primeiro livro que é The Surgeon e o segundo que é The Apprentice, os livros estão ligados porque o The Surgeon, o assassino do primeiro livro, vai aparecer no segundo e vai ter um cúmplice que é o Aprendiz. E por isso mesmo são os únicos livros que eu saiba da série que vocês têm que ler por ordem em conjunto. O resto pode ser liso em separado. E é uma série que eu também estou a gostar imenso. Série Cormorant Strike, escrita por Robert Calbright ou a nossa querida J.K. Rowling. Passa-se em Inglaterra. Cormorant Strike é um antigo militar que neste momento é detetive privado. Eu sou ali o primeiro ainda e aquilo que me pareceu é que a série como detetive tinha uma vibe muito filme noir. Pelo menos alguma da inspiração pareceu-me ser essa. Ou seja, em que temos um detetive com os seus problemas e os seus demónios, a sua secretária que salva sempre o dia e depois, claro, todos os casos em que ele trabalha. Confesso que não foi um dos livros que me deixou mais wow, mas estou interessada em saber o que é que vai acontecer no segundo e terceiro livro que é o The Silkworm e Career of Evil. Penso que até agora é uma trilogia, mas não faço a mínima ideia se será uma série ou não. Quando ler, digo-vos. O quarto é uma série que eu não estou a ler em papel. A série é para lá de gigante e os livros não são assim tão grandes quanto isso e por isso é muito fácil de lê-los em versão digital. Estou a falar da série Alex Cross do James Patterson. Eu conheci esta série através das duas adaptações cinematográficas em que o Morgan Freeman faz de Alex Cross. Alex Cross é um detetive de homicídios, eu não me recordo em que cidade, mas o background dele é psicologia. Por isso mesmo tem um background um bocadinho diferente dos outros policias de homicídios. Neste momento já li os dois primeiros livros, que foram os dois que foram realmente adaptados com o ator Morgan Freeman, que é o Qualquer Coisa Spider e Kiss the Girls, que é o segundo. Eu não me recordo o nome do primeiro, mas eu depois deixo escrito na descrição. Estou-me a gostar bastante da série, apesar de Alex Cross não ser uma personagem muito fácil de gostar ao início. Como eu disse, é uma série muito grande e que eu estou a ler aos poucos. Também do James Patterson, mas este sim eu estou a ler em papel, é The Woman's Murder Club. Eu tenho aqui, para exemplificar apenas os livros que eu ainda não li. O nono, o décimo, o décimo primeiro, o décimo segundo, o décimo terceiro. Eu já li os outros todos. É uma série muito fácil de ler. The Woman's Murder Club é uma espécie de clube de mulheres que estão à volta do crime. Uma delas é uma detetive, uma é uma repórter, uma é uma advogada e a quarta é uma medicologista. Obviamente que a personagem principal é a detetive de homicídios. Foi uma série que também teve uma adaptação cinematográfica e série do qual eu nunca vi, não faço a mínima ideia se era boa ou não. De qualquer maneira, só teve uma temporada, por isso também não deve ter tido muitos fãs. Dos oito volumes que já li, só não gostei de um e normalmente estão entre os costumes de quatro estrelas. Por isso, é uma série interessante e costuma estar bem escrita. A sexta série é Ripley, da Patricia Highsmith. Eu apenas li o primeiro livro ainda. É um livro mais virado para o trailer, em que nós estamos, nós acompanhamos a personagem de Ripley, que é um bocadinho psicopata, mas... e que se envolve assim em esquemas para conseguir aquilo que ele quer. Eu gostei imenso do primeiro livro. O livro é muito pequeno. Eu não sabia se ia gostar e por isso mesmo comecei a lê-los em formato digital. E gostei tanto do primeiro, do qual também existe uma adaptação cinematográfica, que estou com imensa vontade de começar o segundo. A sétima série é a série Harry Hall, do Joe Nesbitt. Eu tenho estes livros todos e apenas li o terceiro livro da série, que é o The Red Breast. Existem os dois primeiros livros, que é The Bat e o outro, não me recordo do nome, assim, guarda-de-cabeça, que eu não tenho. Ainda. Mas provavelmente vou lê-los em formato digital. Porque eu comecei com o terceiro livro e... o terceiro livro é quando o detetive regressa ao seu país de origem, que eu não me recordo qual é, porque isto passa-se, obviamente, num país nórdico e, como sempre, eu nestes nunca decoro os países. Ele está de regresso ao seu país depois de ter estado uma temporada nos Estados Unidos. E eu penso que os dois primeiros livros passam-se nos Estados Unidos. Tenho os outros para ler. The Devil Star, The Redeemer, Nemesis e The Snowman. Confesso que não sei muito mais. Eu gostei muito do livro que li, o The Red Breast. Ele fala um bocadinho... uma das personagens esteve na frente... na frente russa. Portanto, estava a lutar pelos alemães na frente russa. Portanto, há aqui descrições da 2ª Guerra Mundial, de neve, que são descrições brutais. E vale a pena... mesmo que não queiram saber a outra parte, essa parte do livro é muito boa. E recomendo... imenso. Os outros estão por ler. A 8ª série é a série Millennium. Esta é a trilogia inicial, que foi realmente escrita pelo Stieg Larsson, e a qual eu li os três. E adorei. 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 Mas saiu um 4º livro. E penso que será em 2017 que sairá um 5º livro. Do qual eu não tenho a certeza sequer o ler. Porque, para mim, a série estava resolvida. As personagens não precisavam de ter mais nenhuma continuidade. E, por isso mesmo, estou num dilema se realmente leio o 4º e, possivelmente, o 5º livro. Não sei. Só o tempo dirá. A 9ª série foi uma que eu ainda não comecei a ler, mas que eu quero fazer em 2017. Que é a Victoria Bergman Trilogy. Que é a versão em inglês. Eu não sei qual foi o nome que eles daram à trilogia em português, mas toda a gente conhece por The Crow Girl, de Eric Axelsov. E, como ainda não li, não vos posso dizer sobre o que é que é. Porque não andei a ler sinopses. Nem quis... Quer dizer, ouvi algumas reviews, mas não andei a decorar tudo exatamente para ser uma surpresa. A 10ª série é... Louise Rick. Que é da Sarah Bladel. E eu tenho o 2º e 3º livro. Blue Blood e Only One Lie. Eu li o 2º livro. O 1º ainda não está traduzido. É mais uma série nórdica. Esta passa-se em Copenhaga. Está escrita aqui atrás, por isso é que eu sei. Confesso que não fiquei muito contente com esta leitura. E pensei desistir da série. Mas... Eu tenho o livro a seguir. Por isso mesmo, acho que não vou desistir. E ainda vou tentar ler o 3º livro da série. E depois logo vejo se continuo a ler ou não. A 11ª série é... Ellen Grace de... MJ Arledge. 1º livro... Innie Miney. 2º Pop Goes the Wizzle. 3º Liar Liar. E o 4º The Doll's House. Penso que já foram publicados mais 2 livros que a série neste momento tenha 6 livros. Os livros são muito fáceis de ler. Até porque o autor tem o cuidado de fazer capítulos pequenos. Que o torna a coisa muito fácil de ler. Ele tem o cuidado também de escrever de uma maneira um pouco cinematográfica. Que ajuda imenso a visualizar aquilo que se está a passar. Eu li o 1º e o 2º. Gostei do 1º. Sem ser nada de wow. O 2º... Achei previsível, previsível, previsível. E fiquei um bocadinho triste. Porque toda a gente falava muito bem disto. E... Apesar de eu gostar da escrita do autor. Não me estava a deixar muito contente. Tenho o 3º e o 4º para ler. E vou lê-los. Mas confesso que neste momento já vou de pé atrás. E estou à espera que sejam também um bocadinho previsíveis. Outra série que eu vou começar brevemente. E que apenas tenho um livro. Desta vez tive o cuidado de... Ok. Vais comprar só um. Por acaso não estares. Não estares com imensos livros para ler. Este caso é a série do Inspector Francis Sadler. Da Sad Award. E o 1º livro é In Bitter Chill. E fala... É sobre um caso de um rapto que aconteceu nos anos 70. Mas a ação passa-se 30 anos depois. Ou seja, nos dias de hoje. É um livro que me deixa com muito interesse. Eu penso que seja um thriller. A 13ª série e a 14ª são duas séries da Agatha Christie. A Riquel Poirot e a Miss Marple. São livros que eu não estou a ler assim... Ai, tenho que ler todos. Ou tenho que ler por uma certa ordem. Quando me apetece, leio. Até porque há muitas das histórias que eu conheço pelas adaptações para a TV. As séries. E por isso mesmo, às vezes, ler os livros. Eu já sei o que é que isso vai passar. Ou estou constantemente a comparar com a série. E depois, a leitura não corre assim tão bem quanto isso. E por isso mesmo, tenho tempo para os ler. A 15ª série é a série Joana Lina, do Lars Kepler. Provavelmente estou a dizer o nome mal. E neste... Eu tenho 3 livros. E ainda não lhe nenhum. Sim, de vez em quando faço assim alguns destes disparates. O primeiro livro é The Hypnotist. O segundo, The Nightmare. E o terceiro, The Fire Witness. São livros que eu já estou com imensa curiosidade. Há um mês de tempo. Já foram... Até o quarto ou quinto já foram editados em português. Ou então estão a ser editados assim... Um aqui, outro lá. Porque cá também tenho a mania de fazer isso. Em vez de seguir a série. Pela ordem cronológica. Mas pronto. São opções. E pronto. É o pouco que eu sei. Penso que sejam thrillers. E eu estou com imensa vontade de pegar em qualquer um deles. Décima sexta. Meu Deus. Já vamos na décima sexta. É uma trilogia. E é escrita pelo Stephen King. A trilogia é Bill Hodges Trilogy. Eu já li o primeiro que é o Mr. Mercedes. O segundo é a Finders Keepers. E o último é o End of Watch. Que eu ainda não tenho. Mas irámos jogar ao longo do ano. Porque eu comprei em pre-sale. E sobre o que é que é o livro? É sobre o reformado e antigo detetive da polícia de homicídios. Bill Hodges. Eu só li o primeiro livro ainda. Em que ele está a ser provocado pelo Mr. Mercedes. E ele acaba por ter ajuda para resolver todas as situações. De uma equipa completamente improvável. E é... É muito cheiro. Eu não estava à espera de ver Stephen King a escrever um policial. Mas olha que ele se safou muito bem. E por último. Uma série que eu até me tinha esquecido de pôr na lista. É a décima... Décima sétima. E eu ainda só li o primeiro. Deixem-me para por ordem. The Killing. É nórdico. E estes livros foram escritos a partir do guião para a televisão. Ou seja, existe a série não a versão americana. A versão sueca. Qualquer coisa assim do género. Porque mais uma vez é o que eu sei. E que foi, entretanto, depois tornada em livro. Eu apenas li o primeiro. E que foi aquilo que eu já tinha visto. A adaptação cinematográfica. Mas a versão americana é diferente da versão original. E é muito boa. Só que eu demorei um ano e tal a ler o livro. O livro não tem muitas páginas. Tem quase 700 páginas. Deixa eu ver. Tem. 708 páginas. Coiva pouca. Mas eu demorei um ano exatamente porque eu já sabia algumas coisas da história. Foi uma leitura que chegava a algumas partes em que não me apetecia ler. Porque eu achava que sabia o que é que ia acontecer a seguir. Oh boy. I was wrong. Thank goodness. Na altura eu estava tão vidrada que comprei o segundo e o terceiro livro. dos quais irei ler um dia. Estas foram as séries que eu estou prestes a começar. Ou já comecei. E estou a ler. Todas relacionadas com crimes, detetives, trancos. Se gostam de outro tipo de séries, não percam o próximo vídeo porque vai ser sobre séries de fantasia. E se acham que 17 são muitas, esperem para ver as de fantasia. Ainda são mais. Já leram algum destes livros? Ou já conhecem alguma destas séries? Diga-nos nos comentários. E se conhecem mais alguma série, falem-me sobre ela nos comentários. Até ao próximo vídeo.